Eu aqui também faço o paralismo na diferença entre televisão, rádio e internet e imprensa. Tudo é medido. Tudo tem leis. As leis da televisão em Portugal são restritas e o que se pode fazer na televisão e o que não se pode é diferente do que se pode e não se pode fazer na internet, do que se pode e não pode fazer na rádio, mesmo em termos de publicidade ou em termos de conteúdo. Posso dar um exemplo. Não pode entrar publicidade nem programas com bebidas alcoólicas antes das 22h30. Na internet há spots e anúncios a bebidas alcoólicas a toda hora, que as criancinhas todas vêem. Portanto, a razão pela qual dizem que não se pode pôr em televisão é por causa das crianças, por exemplo. Mas há regras para muita coisa. Nós temos regras de programas que têm que estar em língua portuguesa. Há uma porcentagem. Há regras até da própria lei da publicidade, que é diferente de um canal de televisão português feito em Portugal e de um canal de televisão português que tem a bandeira em Badajoz. A lei é diferente. Alguma parte das pessoas não sabe, não têm que saber. Mas é importante que se perceba que há regras e há leis e princípios nos canais de televisão portugueses feitos em Portugal, que são diferentes dos sites e de outros canais feitos europeus, por exemplo, ou que têm a sede em Espanha, e que também é diferente da forma depois como se faz rádio. Isto na forma de produção de conteúdos, de programação e de publicidade. É diferente. Depois, a forma como é medido os jornais é pelo número de tiragem. A rádio é porque ligam para ti e perguntam qual foi a última rádio que tu ouviste e tu dizes que foi a rádio X. A internet é supostamente, nos cliques e nos views e nos pages, que cada um, é como se fosse cada canal, é que sabe como é que vai medir esses cliques e esses views. Estou aqui a tentar explicar de uma forma quase infantil, mas é mais ou menos isso. Em televisão não é assim. Em televisão há um conjunto de lares que representam a nossa sociedade, que têm uma box e que se comprometem durante um determinado tempo a cada vez que ligam o televisor, vêem televisão e outras coisas, fazem televisão, vêem YouTube, Amazon, podem jogar no televisor, mas cada vez que ligam aquele televisor para ver televisão ou fazer outra coisa, cada pessoa daquele lar tem que carregar num botão e dizer que é ela que está a ver e que pode ser a criança, pode ser a avó, pode ser a mãe, podem estar todos, podem ver cinco minutos, podem ver meia hora, mas só conta isso. Portanto, na minha opinião, é o mais fidedigno que nós temos. Pode ter várias incongruências, ok? Mas é uma coisa que não é o axómetro de ligar. As pessoas não se lembram. As pessoas podem estar a ouvir uma rádio e dizer que é outra, ou foi a última que ouviram, ou foi aquela que as pessoas gostam mais. Se nós começássemos a telefonar às pessoas a perguntar qual foi o último programa que viram, onde é que o apresentadores fiz ou Y trabalha, se o programa A, B ou C é do canal... As pessoas trocam tudo, é normal. As pessoas, muitas vezes, têm uma relação com o canal, mas depois têm outra relação com o programa e têm outra relação com o apresentador. E depois há tanta informação e tanta oferta de conteúdos que cruzam. Agora, na box e no comando e naquele lar, é um número representativo de lares, seja bom ou mau, é aquilo que nós temos. E é mais fidedigno do que a percepção que nós temos na rádio, do que o número de tiragens que um jornal diz que vai ter e que vai vender, ou do que os cliques que o Facebook tem, ou que o YouTube tem, ou que os sites têm. Isto é a minha visão, defensora da televisão, talvez, mas não estou a dizer que não sou... Agora, a forma como eu vejo, matematicamente falando, acho que a audiometria, apesar de tudo em televisão, é o mais fidedigno do que temos de forma de medir. Mas, avanços tecnológicos existem, nós já podíamos ter e podemos ter uma forma de medição mais avançada, podemos. O que nós fazemos em Portugal está ao nível de outros países da Europa. Portanto, não estamos mais atrás nem mais à frente. Isto é um... Está feito... São várias empresas. Já mudámos, se não me engano, há três anos. Nos vamos mudar novamente este ano. Está neste momento em discussão o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer a partir de Janeiro. Portanto, estamos no dia 2 de Dezembro. E neste momento ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer no dia 2 de Janeiro. Agora, que é necessário a medição de audiências para que haja receita publicitária, é fundamental. O que é que vai acontecer no dia 3 de Dezembro. O que éabel remisa o que é religioso? É maravilhoso.